A estreia do Jack na Copa Santa Catarina está chegando e Drica Evarino também chega aqui. Para contar para a gente então reforços. Tem mais dois reforços do time que entra em campo no dia 8. Drica, boa tarde. É para cada setor da equipe o reforço, é isso? Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos que estão assistindo ao Balanço Geral. A estreia já está quase batendo na porta aí, mas o time continua recebendo reforços. Um deles é o lateral esquerdo Hernandes, de 36 anos. O Jack continua aí se preparando para essa estreia, para essa Copa Santa Catarina. E o presidente D'Artagnan Oliveira confirmou aí a contratação durante a gravação de um podcast. O Hernandes disputou inclusive a Série C do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e o Campeonato Cearense desse ano pelo Ferroviário. Além do time cearense, ele tem passagens aí por CSA, Mirassol, Ponte Preta. E aqui em Santa Catarina já atuou pela Chapecoense lá em 2019. Outro reforço é o centroavante Lucão. Ele tem 24 anos, disputou a Série D pelo Brasil de Pelotas. E além do time gaúcho, tem passagens aí pelo Operário de Mato Grosso do Sul, Água Santa de São Paulo, Guarani de Bagé, entre outros clubes. O Jack estreia contra o Concórdia na Arena Joinville. E por falar nessa estreia, o torcedor já pode se preparar porque os ingressos para o jogo contra o Concórdia lá às 4 horas da tarde, no domingo dia 8, já estão à venda. Após as alterações aí de data que tivemos, o jogo foi oficializado então, né? Para esse domingo dia 8, aí estreando na Arena Joinville. E a torcida pode garantir as entradas que estão sendo vendidas antecipadamente no setor de sócios ali da Arena Joinville e também no site minhentrada.com.br. Os valores, eles variam de R$ 25 a R$ 120, tem a modalidade do torcedor JJ, tem meia entrada, tem arquibancada descoberta, cadeiras cobertas. Então, só entrar aí no site ou então ir até a Arena Joinville para escolher o melhor ingresso, Sabrina, para ver aí o Joinville estreando contra o Concórdia. Inclusive, o último título do JEC na Copa Santa Catarina foi a Copa Santa Catarina de 2020, que acabou sendo disputada a final em 2021 por conta da pandemia. Foi contra o Concórdia 1 a 0 na Arena Joinville e não é um sinal aí de começar com o pé direito o trabalho do técnico Neifra. Torcedor que está com saudade de ver o JEC em campo, dia 8, portanto. Já está agendado só correr para garantir o ingresso e não perder nada, porque a gente espera muitas coisas boas aí agora que o JEC vai ter calendário no ano que vem e começa nesse dia 1. Valeu, Drico, ótima tarde, até mais. Para você e boa tarde para quem está em casa também.